O que é o senhor? O que é o senhor? O senhor não conseguiu fazer perguntas, não. O que é o senhor? Ok, quem sou eu? Para quem é a primeira vez destacado, foi alguma pergunta pessoalmente. Não há restantes tempos. Eu faço investigação na área, uma vez ligada à área da saúde. E o meu amigo sempre já profissionalmente, academicamente não, mas desde que saí da parte académica, tudo é girado à volta de qualquer. Desde compactos frameworks, aquelas tão mal faladas para a liana, até a framework completa. Falta o dia quatro e meio, ainda não há tempo para conhecer tudo, para poder dizer que já se percebe aquilo. Ou alguma coisa, não é? Ou talvez achar que se percebe ou não. Isto aqui é aquilo que é o meu playground normal. Portanto, qualquer, devido a acerteza da equipe, estão à vontade para perguntar. E isto são alguns dos grupos. Eu passo par. Desde lá sobre o senhor Miguel, Gaspe, não sei se sabe o que é, ou se o meu amigo sabe o que é. O grupo de arquitetura, o senhor, 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 o senhor fez. Tem um rasgo racial no coração todos nós. Aumentos no meu trato, mas não, vamos falar claramente no meu jocinho e o que é que há no meu filho. Com tanta coisa boa, não estamos aí tão bem. Mas hoje não. Talvez, vai ser... Por que é que os marretas são altos? Os marretas são altos. Agora vai ser um quarto de hora que não chegava. Se não pudermos aí ver os filhos de leiteiro... Já só tem sério. Não te preocupes. São as marretas que inventaram a maturada no código. São as marretas que inventaram a maturada no código. Aliás, a lixeira doindo, não sei. O que é que há de novo? Aqui eu vou falar do que há de novo. Basicamente, é tudo aquilo que tenho que dizer para lá no BILD. Tudo aquilo que tem sido anunciado e que posto cá fora nos últimos 2 a 3 semanas. Mais ou menos aquilo que nós... São os pontos importantes e que é o tempo que temos de referir e o tempo que mostramos. Começando, obviamente, pelo SDK para novo. SDK para um pouco de zinco. Que traz muita coisa interessante. Traz toda a parte de inulação da Cláudio. Especificamente, hoje foi revista. Tem questões importantes como hoje... Enquanto que, antigamente, nós criávamos muitas instâncias. Ou seja, colocávamos muito por várias marquineres a correr. E, na verdade, a empresa criou o mesmo IP só em um plano aeroporto. Hoje, isso já não é verdade. Cada uma delas tem um IP diferente. Ou seja, assemelha-se muito mais àquilo que é a realidade do funcionamento. Mas, algumas coisas a ver com validações de packages e com a ajuda na publicação online desses mesmos pacotes com as nossas publicações. Com o SDK 1.5, que vieram também atualizações às tools. Onde, agora, já podemos, diretamente com as tools, fazer o profile das aplicações que estão ocorrendo ao azul. Isto também já está disponível um novo tipo de webcom. Que há algum senhor que está ali em cima com a primeira mão que der para durar chamada ISPNET-NPC-3. Não, não, pô, está bem. Ainda sei, três. Montes tics. Montes tics, está bem? Legal. E traz mais algumas coisas interessantes. Como, antigamente, só era possível ter uma configuração para o projeto. Hoje, não. Hoje, temos várias configurações. Tem um esquema para definir. Ou seja, bastando dizer se estamos a controlar para o nosso ambiente de desenvolvimento ou se estamos a controlar para o nosso ambiente de produção. As configurações, de alguns a um fecheio, alguns a outros. Ou seja, também acho que deu um bocadinho aqui esta questão, porque antes tinha-se de ter muito mais cuidado com isso e tinha-se de ter alguma regra para que a coisa não corresse mal. Uma coisa. Que é possível configurar para termos vários ambientes de desenvolvimento? de vários ambientes de produção? Não, de produção não, mas de vários ambientes de desenvolvimento também. Vários ambientes de desenvolvimento. Tu tens um ambiente de desenvolvimento que a máquina tens. Portanto, não tens nenhum problema com isso. Porque, de qualquer forma, usa-se o emulador e sume o emulador da parte computacional e depois tu uses o emulador da parte de storage que é sempre sobre SQL Server. Ok? Portanto, tens um emulador a correr. Se tiveres mais máquinas, cada máquina tem um emulador. Desde que tenha essas configurações, desde que despompizes isso para o exterior. Ok? Ok. Service management da API. Isto é a API que permite interagir diretamente com as pessoas, mas se temos de ir ao portal. Traz coisas interessantes como podemos fazer rollback de um apodente que está a correr. Ou seja, alguém chegou lá a fez as neiras e uma agente volta atrás. Sem precisar de ter os outros fecheiros anteriores. Ou seja, não é... Isto são os status-podível que nós estamos a fazer como apodente à instância. Não quando fazemos uma troca de IPs virtuais. Porque... Poderia haver alguém que não sabe o que é que eu quero dizer com isto é... Temos uma máquina de produção, temos uma máquina de staging. E o que nós fazemos é trocamos uma máquina pela outra e isso para o utilizador é transparente. Ok? E outra coisa é acumulizar o próprio software que está na máquina. Quando nós fazemos esta troca isto não há número. Não pode haver rollback porque na verdade o rollback é que nós só chegamos e trocamos outra vez. Agora, quando nós estamos... Quando mudamos uma aplicação inteira ou fazer rollback, ele volta à instalação que estava a prior. Ok? É que é a parte nova trazida para aqui. E há uns status mais atualizados relativamente ao funcionamento de cada uma das máquinas que está está a brincar, está a carregar a máquina virtual, está a carregar as aplicações. Também há mais essa informação. Há também agora o marketplace. No marketplace é onde está disponível em 25 novos países, se eu não estou a erro. E permite aceder a informação de um conjunto de informação magnífica. Informação disponibilizada pelo IND, informação disponibilizada pela FOR, por exemplo. É um local onde depois cada uma das empresas também pode, para além de disponibilizar aplicativo também de aplicações e conjuntos de dados, mas também pode vender esse tipo de informação. Já é uma plataforma totalmente que suporta totalmente isso. E também houve melhorias ao nível do Outfabric, do Service Bus. Tudo o que é aplicação e subscrição, houve alterações no sistema que passaram a suportar filas, passaram a suportar regras e passaram a suportar top de subscrições. Às vezes são muitas coisas e é aquela cabelazinha ali ajeita para nos dar uma ajuda. Por exemplo, permite um conjunto de novos, de novos... De implementação de novos... de patterns já existentes que antes eram mais complicados a implementar porque agora se facilitavam muito, como soa, por exemplo. O que é que nós temos mais? Temos agora um nível de storage, passamos a ti métricas. Ou seja, se antigamente nós não conseguimos saber este fecheio que está guardado, este log que está guardado lá no nosso armazenamento, quantas vezes é que é acedido? Se é fora, se não é, esse tipo de informação agora já passa a estar disponível automaticamente. É preciso ativar porque consome recursos, obviamente, consome espaço e tem a eficazização de acessos. Mas é completamente dado out of the box e é só entrar nas tabelas e consultar aquela informação. Geo-replicação dos storage. Qual é a grande parte brutal na geo-replicação? E acho que esta das partes históricas para mim é aquela que representa o maior impacto. é vocês poderem ter vários pontos de storage espalhados pelo globo inteiro, Estados Unidos, Europa, China, Ásia e automaticamente, quando eles estão sincronizados, em forma assíncrona, ou seja, não tem impacto nenhum no vosso uso normal dos storage, do vosso acesso à vossa informação, e vocês colocam um deles e ele georepica por todos. Ele trata de manter esta questão toda sincronizada. O que é que se refere com essa ideia? Porque, nessa ideia, tem as questões como há o tempo de permanência em caixa, como há a divulgação, e o quanto estás a falar. Storage não. Storage é, imaginemos, como se tivesses, na verdade é como se tivesses a aceder um disco, de grosso modo, que está lá, correto? Estás a aceder a informação, não há nada que está em caixa. Por isso, tu tens de aceder. E com a CDN, o que acontece é que, com a CDN, ao tê-la espalhada pelo globo, a primeira vez que tu acedes, tem de vir. Essa é uma. Deixa de desistir. Porque passas a ter ali. E não tens de preocupar com a questão de introduções, por exemplo. É um exemplo que, às vezes, nós sabemos que, então, tratamos de falar de portais, às vezes, tem muito que se diga. Mais alguma coisa, algumas coisas. Melhoramentos ao nível da API de resto, permite aceder a mais algumas informações. Antigamente, era necessário, se nós queréssemos fazer uma introdução, por exemplo, de uma linha na parte das tablas, era preciso verificar se existia um processo normal como, eu quero introduzir esta linha lá, se ela não existir ou se ela não existir ou quer que ela seja atualizada. Agora, existe um método que é, aliás, existem dois diferentes coisas diferentes. Uma que é, eu quero inserir ou atualizar, e outra, eu quero inserir ou fundir a informação. Ou seja, aquilo que é diferente, isto faz a junção das duas coisas. É, faz um lugar das duas coisas. Não chama-se isso a para o diploide, mas chama-se isso a para vários, portanto. O nome está por cá. SQL Azur, que é dois, 2011. É o diploide mais recente da parte dos servidores da SQL Azur, que teve, teve bastantes, bastantes alterações ao nível, ao nível de corte, portanto, ao nível mais importante do motor, e faz com que hoje a chegabilidade e a performance das conservadoras, de forma muito melhor. Passou também a ter coadming support, portanto, temos mais do que um admin por database, que antigamente não acontecia. é, mais, mais, data types espaciais, portanto, mais podemos gravar, mais informação de já referência. Começa a abrir também um pico, mais um leque de coisas que podemos fazer. E também um portal novo. Eu só vou dar uma olhadela, porque acho que, vou dar uma olhadela, não sei se tirar um tempo, vamos ver aqui. É, e passámos a ter também uma coisinha chamada SQL Azur, portexporta o CXS, que está em CTP. O que é que isto faz para mim, um portal novo, antigamente, para quem já usou o SQL Azur, era para senti-se fazer um backup de uma base de dados, porque não há backups. portanto, a prova que se fazia, que havia algumas bases de dados de um lado para o outro, para salvar-lo lá, ou ainda usar para se, se acabam-se os dados de todos de lá, e isto é o único que fosse preciso fazer um historic, era, meu Deus, durava muito tempo. Com esta, com esta, com esta, com esta, com esta construção, isso o que permite, é nós carregámos uma base de dados, e dizemos, olha, faz backup disto de passadores, guardas aqui neste local, e isto nós queremos fazer historic, olha, eu quero fazer historic, destes dados aqui, mas da base de dados. E ele faz isto assim, portamente, nós não podemos trabalhar, ver se já está bom ou não está bom, ok? Isto também muda aqui um bocadinho, muda aqui um bocadinho a velocidade, isto também acontece. Vocês já estão fartos movidos, já? Agora vamos à parte menos, menos, não é, não é, é parte que já não é, já não tem a ver, ou a plataforma especificamente digital, mas tem a ver com aquilo que foi disponibilizado, para usar a plataforma e tirar partidos dos cursos da plataforma. Foram disponibilidades os kits para Windows 8, que foi anunciado na BIL, para o Windows Phone já conseguiu, já, para o Windows Phone, iOS e Android fazem parte, fazem parte de uma coisa chamada do Kit for Devices, o que é que completam os usuários, periodicamente, tudo o que é usar, acessa dados no Azure, seja no iOS, portanto, é claro, em Volus, num dispositivo Android, ou em tablet, ou no Windows Phone, tem ali um kit que permite o Windows Phone fazer isso de uma maneira muito mais simplificada, e, portanto, faz com as duas coisas. AutoScape, uma aplicação logo Preview, porque é só uma Preview ainda, faz parte, vai juntas à Enterprise Live em visão Zoom, ok? E permite, e permite gerir questões de AutoScape, portanto, trazer mais instâncias para cima, mover instâncias consoante, conjunto de parâmetros, é interceptificar de olho nisto, porque vão ser umas coisas, espero que saiam umas coisas gírias, e que a versão final vai ser, vai dar uma grande ajuda, e também um controle de custos, que também é uma parte fundamental do Azure. PowerShell Commandlets 2.0, mais um batch de Commandlets para PowerShell, e, neste momento, deve dar para fazer tudo mais um pouco, e, se precisar de um par de lotas, acho que ela também é capaz de arranjar. E, realmente, tem comandos para fazer tudo, ou seja, aquilo que, às vezes, já é complicado fazer manualmente, isto para fazer AutoScape é do melhor que vocês podem usar. E, agora, o platform tem um tipo que saiu, é a emissão de setembro, saiu há dois dias, para aí, uma coisa do género, ou mais cedo, portanto, tem informação para vocês experimentarem tudo, que é da Azure, tudo bem novo, eles têm muitos, muitos exemplos. E, depois, um architecture guide, que, se quiserem dar uma olhadela para uma nota mais curiosa, já aqui, já aqui a nível de arquitetura, e que, detalhadamente, toda a arquitetura interna do próprio Azure. Isto é isso. Ataques pessoais e outras. Querem também? Eu tenho uma pergunta, sobre uma informação que eu li aqui na Build, que disponibilizaram uma preview do TFS. Sim, no Azure. No Azure. Só que, eu queria, primeiro, saber se já tínhamos experimentado, ou se alguém aqui já teria experimentado, e se aquilo era interessante. Porque o problema, porque o que eu li, é que aquilo é por convite. Ou seja, houve um, alguém, a viu aquilo 250 entradas, aquilo tem uma senha de entrada, por se inscrever, por se fazer a subscrição do serviço, por review, e, quando eu lá fui, já tínhamos 250 senhas, já tínhamos voado, não é? Portanto, agora, acaba com as pensas que alguém pudesse também convidar, porque aquilo pode se convidar. Mas, isso, para o TFS, é correr em Azure. Em Azure? Ah, ok. O TFS-11, é review. Quando eles lançaram logo, eu sei, eu não estou ainda a ver com os olhos, porque ele já estava disponível pela parte, uns pouco depois, e depois é que passou a estar para o TFS-11, para o TFS-11, para o TFS-11, e o Ministro de Mendes, sinceramente, não sei qual era o estado disso. Não, não. Sempre o convite. Sempre o convite. Sempre o convite. Inclusive, os convites são relativamente fáceis a arranjar. É? Pois, se calhar estamos que eu paro aqui para o convite. Se calhar posso vender uma, se calhar. Já por ser o furtivo. Está aqui uma bomba. Como é que é? A partir do momento que qualquer pessoa entra, tem cinco convites para distribuir. Ah, podes convidar. Então pronto. Se alguém me quiser convidar a mim... Não pode ser interessante, por exemplo, quem quiser... Ainda no teu modelo pode ser que te apareçam. Ok. Ok. Obrigado. Não, se alguém estiver interessado em experimentar, porque às vezes essas coisas convives são convite. A lista também serve um bocadinho para essas coisas. E se pode ser que alguém tenha que possa ajudar todas essas coisas. Sim. Se bastam aqui convidar sim, queridos mais sim, convidar é bastante oportunidade, podemos ter oportunidade para os ousar. Mais perguntas? Aquele senhor já está com uma arma apontada a mim, portanto, como vocês estão a ver. Ok. Então, o posicionador já está na nossa reunião, nova base. Vem cá só. Aquele senhor não deu os outros, portanto... Os próximos reuniões. Outubro novamente. 22 e 29 em Coimbra. E depois dia 19 em Novembro aqui outra vez, três e mais salve puras. Um dia em Avembro. Ainda já votado. Marquem essa coisa lá na agenda. Obrigado. Qualquer coisa. Grita. Obrigado. americana também. Obrigado. Um dia. Um dia em Goatia de São, melhora e um Póltima совет es Cale.